Como é bonito estender-se no verão As cortinas no sertão Na varanda das manhãs A família Barreto Lígia, Miguel, papai, o irmão e a... E a avó E a vovó Estão sempre aí, são parceiros da gente O Miguel Karateka Então, muito obrigado, viu? Por vocês estarem sempre aí, curtindo nossos vídeos Um grande amigo também, que nós não podemos esquecer É o nosso amigo, o padre... Padre Paulo Nosso pastor, né? O homem das massas gostosas É bom demais E bom andador também O padre, não precisa cantar uma junto, hein? Assim que voltar aí, nós estamos cantando uma moda junto Tá bom? E para um novo inscrito do nosso canal Isso aí Carlos Lourenço, lá de Mogi Mirim Já pediu moda Não é essa aqui não, é outra Mas estamos ensaiando A gente vai pagar Tá bom? Essa aqui hoje é Cheiro de... Helva! Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão Na baranda das manhãs Deixar entrar Corvalhadas Corvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridinha A juridinha madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso, o caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Se desprendem de seus galhos São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de relva Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva expõe as florzinhas Corvalhadas Corvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridinha madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso, o caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio mansa O rio manso, o caudaloso se agita O rio mansa O rio mansa A espécie A espécie A espécie